Que que é isso? Tô virado e já tenho três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi expedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Vem, fica assim mesmo É seu papel feio É que eu te falo, eu já tenho seu parceiro Vou ficar em casa do amor de Deus Divide comigo o seu recrameio E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quando você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos O pagodinho Me curte, fala, eu já tenho seu parceiro Vou ficar em casa do amor de Deus Divide comigo o seu recrameio E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quando você quiser A partir de hoje eu sou o homem Só do pagodinho Eu sosseguei, ontem foi expedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Vem, fica assim mesmo Se quer cinema O pagodinho Me curte, fala, eu já tenho seu parceiro Eu vou ficar em casa do amor de Deus Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos 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 A partir de hoje eu sou o homem Só do pagodinho Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos Vou sossegar aqui na tardezinha mesmo Amém.